Olá olá minha tropopuna, Angola não pediu a Moçambique extradição de Mangena, dizem fontes da PGR. Isso tudo você vai ver no vídeo de hoje e agora. O Nita profundamente preocupada com situação do angolano detido em Moçambique que denunciou o alegado envolvimento no tráfico de drogas de entidades policiais angolanas. Luanda Angola não pediu a extradição do cidadão angolano Mangena detido em Moçambique mas não descarta a possibilidade de ele ser expulso por entrada ilegal nesse país, disseram. Fontes da Procuradoria-Geral da República à Voz da América, as fontes reagiam a um comunicado da Unita que manifestou enorme preocupação pelas denúncias feitas pela cidadã Clemência Suzete Vumi segundo as quais ela. Seu esposo e duas crianças menores se encontrarem sob custódia da Polícia da República de Moçambique, em eminência de serem extraditados compulsivamente para Angola, colocando em risco as suas vidas, a denunciante revela terem se deslocado para aquele país, em busca de proteção política e jurídica, na sequência de perseguições que vem sofrendo desde que o seu esposo, Gelson Emanuel Quintas, mais conhecido por Mangena, fez denúncias sobre o suposto envolvimento de altas figuras da Polícia Nacional e dos Serviços de Investigação Criminal no narcotráfico, disse o comunicado da Unita. As fontes da PGR disseram à Voz da América existir em vários processos contra Gerson Eugênio Quintas. Tendo mencionado de furto, acrescentando que este encontra-se em liberdade provisória, a nossa fonte disse ainda que não há qualquer processo de extradição contra o cidadão angolano que se encontra em Moçambique e que para haver um processo de extradição são necessárias diligências administrativas e diplomáticas culminando com uma decisão do tribunal daquele país, o que nunca foi feito, mas, disseram as fontes, Moçambique é livre de deportar o cidadão em causa por alegadamente se encontrar em situação de imigração ilegal naquele país.